Estou achando muito interessante, tem alguns parceiros meus aqui, e a gente também está dando um curso de MMA na feira, o que para mim é legal, estou podendo levar para a galera um pouco do meu conhecimento dentro da minha área, e é isso, a gente está tentando, o que a gente puder fazer em prol do esporte, para difundir o esporte, para mim é legal, e a feira está sendo bem bacana, hoje eu vou trabalhar aqui, mas estou curtindo bastante. Cara, é muito bacana, é muito bonito aqui, é grande, você entra para dar uma volta aqui, massa mesmo, eu só tinha visto isso aqui a última vez que eu vim, ano passado, estou feliz de estar aqui, espero estar aqui sempre. E aí E aí E aí E aí